Música Sejam capazes de celebrar esta única carne, sejam capazes de celebrar este matrimônio dentro do coração. E assim serão também capazes de viver o sacramento realizando os compromissos. Da fidelidade de um para com o outro, em todos os níveis. Da felicidade de se realizar a felicidade um para com o outro. Cresçam cada vez mais nesta experiência de amor para com Deus e de um para com o outro. João Jobim Vinícius de Moraes dizia, O nosso amor vai ser assim. Eu para você, você para mim. Que seja assim o amor de vocês. Música Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por seis meses como peixe pra te ver. Então pra inventar um mar, grande o bastante que me assuste que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e no instante de saudade e dor, eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício, eu só tenho oitenta anos pela frente. Por favor, me dê uma chance de viver. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar. E aí, vou partilhar, eu quero partilhar. Eu quero partilhar, eu quero partilhar. Eu quero partilhar, eu quero partilhar. A sua vida boa com você. Então me abraça forte. E diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Mãe, filha, salveu E mande, mande, mande Esquande, escande Coração da maior felicidade É lindo, meu salveu Com as grandes santos de essa cidade Esquande, escande Coração da maior felicidade É lindo, meu salveu Com as grandes santos de essa cidade É lindo, meu salveu É lindo, meu salveu